Fala, estudante! Tudo beleza com você? Tranquilidade? Aqui fala o professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje, vamos falar sobre o impulso de uma força variável. Questãozinha da prova da EEA. Vem comigo! Vamos nessa? Vamos nessa, galera! Então, pessoal, toda vez que a gente for calcular o impulso de uma força, a gente sabe que impulso é igual à força vezes o tempo, ok? A variação de tempo. Só que, para usar essa fórmula, a gente tem que ter uma força constante. E quando a força varia, a gente vai para o gráfico. E o gráfico, gente, nessa situação aqui, vocês podem ver que ele está com a força variando. Uma hora ela varia, depois ela é constante, depois ela varia de novo. Então, é muito melhor a gente trabalhar com o cálculo de área. Então, quando a força for variável, a gente calcula a área para a gente achar a intensidade do impulso. Então, vamos lá, gente! No gráfico da figura a seguir, tem-se a intensidade da força F, em newtons, em função do tempo, em segundos. Nesse gráfico, a força, que é resultante das forças exercidas sobre um corpo de massa, M, tem direção constante. Sabendo que o instante T é igual a zero, o corpo está em repouso. Determine o valor do impulso da força em newtons vezes segundos sobre o corpo, somente no intervalo de zero a quatro. Olha, gente, tome cuidado, hein! Nesse texto, ele informou que você calcular no intervalo de zero a quatro. Então, depois do quatro, você não vai calcular. Então, as áreas que você vai calcular, a primeira área é essa daqui, a área do trapézio, ok? Segunda área, essa daqui, a área do retângulo. E acabou! O aluno que deixa aqui passando e despercebido, calcula a área do triângulo também e vai dar um outro resultado. Então, primeiramente, a área do trapézio. Segundo, a área do retângulo. Então, vamos lá! A área do trapézio é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, ok? A base maior é 10. Está vendo aqui o eixo da força? Essa aqui é 10. A base menor é essa daqui, que vale 5, ok? Essa daqui que tem um tamanho igual a 5. A altura do trapézio é igual a 2. Então, vamos substituir esses valores aqui. É 10 mais 5 dividido por 2 vezes 2. Corta com 2, corta com 2, né? Sobra quem? 15. 15 N vezes segundo. Essa aqui é a nossa primeira área. A segunda área, gente, é a do retângulo. Base vezes altura. Então, nós temos 5. E aqui, de 2 para 4, esse pedacinho vale 2, não é? 5 vezes 2, então. 5 vezes 2 dá 10. Feito! Agora, para calcular o impulso. A intensidade do impulso é a área total, que está pintada, né? Então, essa área total vai ser o quê? 15 mais 10, que é a área 1 mais a área 2. 15 mais 10, que é 25, certo? Então, a resposta aqui, então, é a letra C. Olha lá, galera. Beleza! Estamos entendidos, então? Toda vez que a força for variável, a gente calcula fazendo o quê? O cálculo da área. Joia, a área no gráfico. Beleza! Então, galera, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixe aquele comentário aqui embaixo do vídeo, certo? Faça aquele compartilhamento nos grupos. E até a próxima! Valeu! Valeu!